Eu tô fazendo um vídeo de Bebe Race É o jogo Bom, eu já tenho esse jogo há muito tempo Eu já tenho vários carros Bom, muitos não, né? Aí tem... Isso, ó Tenho esse carro Ó, tenho esse Esse Mas sabe o que acontece? Se for baixar Ele vai ter esse jogo aqui primeiro Aí depois vem ter esse Aí depois esse Aí depois vem esse Aí depois desse vem esse Aí depois desse vem esse Aí, galera Eu vou correr com esse Aí eu vou com o personagem Vocês, quando vocês só estão lá Vocês vão ganhar esse Aí depois vocês vão conseguir esse Depois vocês vão correr com ela aqui, ó Aqui, galera Aí depois você vai correr com essa Aí depois... Aí depois você vai correr com essa Aí eu só tenho esses por enquanto Aí eu vou correr com essa Esse é o primeiro que vem Aí... Aí eu vou correr agora com ele Aí eu posso ir qualquer um desse nível Só não posso ir esse Nem esse Nem... Nem... Só esses que estão trancados Então eu vou nesse, galera Eu vou no primeiro Aí a gente vai correr com esse No primeiro nível, galera Aí vamos lá Agora eu vou fazer silêncio, tá, galera? Não vou falar Bom, galera, esses são meus primos Falando Fala pra droga Fala pra droga Venci, galera! Ainda bem, tô venci! Como vocês sabem No primeiro Vai ter sempre um primeiro rodado É duas Eu não tô lembrado Aí... Vai ser Vai conseguir dinheiro Vai conseguir estrangeiro Vai conseguir crédito Aí... Você vai clicar no continuar Ai, que intervalo mais boboca Ai, galera Desculpa aí, galera Isso, esses intervalos são chatos Ai, agora eu vou Focou só mais uma coisinha Ai, agora eu vou E... Galera, nada de novo, tá? Pode ficar tranquilo aí Ai, agora eu vou Ai, agora eu vou Vai conseguir Vai conseguir Não! Não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem sim, galera. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Falou!